Aqui nós temos a importância das agendas de reformas, a continuidade de agendas é imprescindível, a gente precisa seguir com esse tratamento, com essa mudança estrutural. A chave da solução é zelar em momentos de não pandemia, em momentos de normalidade, como foi feito em 2019, com melhoria do lado fiscal, mas, sobretudo, com forte atenção no momento de pandemia, como foi em 2020 e agora, como está sendo em 2021, com zelo com as regras fiscais e buscar mudar o país estruturalmente, retornar o caminho do azul para o resultado primário, para que haja capacidade de resposta às políticas sociais que tanto o país precisa, e, novamente, um social robusto, sólido. O social sólido não pode prescindir de um fiscal robusto, uma política fiscal atenta, uma consolidação fiscal, que é reforçada por medidas estruturais, por agenda de reformas, com uma continuidade dos programas de concessão e privatização. Nós tivemos, na sexta-feira passada, os leilões ligados à área de saneamento, um impacto extremamente positivo, mostrando que é importante darmos protagonismo ao setor privado no investimento. O Pacto Federativo, que desde 2019 está em andamento, aqui se inclui, por exemplo, três PECs que foram enviadas. Nós tivemos a aprovação da PEC 186, que se transformou na Emenda Constitucional 109, trazendo, então, um arcabouço fiscal muito sólido, junto com a Lei Complementar 178 e a Lei Complementar 173. Nós temos um arcabouço que muda significativamente para melhor alguns regramentos da Lei de Responsabilidade Fiscal e o Pacto Federativo é muito importante. Não poderia deixar de citar aqui também o acordo que foi feito entre a União e Estados sobre a Lei Candir e o FECS. Retiramos essa incerteza jurídica. Isso é, de fato, muito importante. Foi um acordo feito. Resolviu-se um imbróglio, uma pendência de vários anos e permite-se, então, com que a gente tenha, momentos, anos à frente, uma possibilidade de trabalhar com maior previsibilidade e um menor número de riscos fiscais. O mesmo que aconteceu só com a questão do atendimento da linha de crédito que a União seria obrigada a construir até 2024 para pagamento de precatórios, para dar suporte ao pagamento de precatórios dos estados e municípios. Isso foi bem resolvido na Emenda Constitucional 108. Outras medidas estruturais, medidas de liberalização comercial, a reforma administrativa, a reforma tributária, com seu ganho de eficiência, é fundamental termos. Temos que melhorar a questão tributária. Não é... Não termos, e essa é uma diretriz, aumento da carga tributária. Os marcos legais, já falei do saneamento, mas encontra também exemplos em petróleo e gás, ferrovias, cabotagem, energia e, claro, saneamento. Obrigado. E aí